A realidade inspira a ficção, a ficção inspira a realidade. A gente vai estar acompanhando aí esse desfile. Olha a comissão de frente, já começa a desenvolver, mas é só daqui a pouco você vai acompanhar com a gente. Ala, ala, carro a carro. Vamos ver se o pedido do escritor vai ser realizado nesse desfile. O último título da Itália Serrana no grupo especial foi em 1982 e você vai lembrar desse samba. Bumbum, pati, cumbum pro gurundu, lembra? Quebra tudo, quebra tudo! O Citério é a voz da nação, o direito da união. E como será que vai vir a Império Serrano? Você quer mais informações? Está aí o Ernesto Nascimento, ele pesquisou a obra de Ariano Suassuna por três anos. Antes de conhecer o escritor e perder essa autorização, ele mergulhou na obra extensa de Ariano Suassuna. Vamos agora à concentração, ver como é que está lá o comecinho do desfile da Império Serrano. É o perdoar! A rotina de trabalho do Ariano Suassuna, das oito da manhã a uma da tarde, ele escreve. Escreve sempre à mão e ele próprio ilustra os seus livros, os desenhos, as ilustrações que aparecem aí nas obras do Ariano Suassuna, são desenhadas por ele próprio. Está escrevendo um livro há 14 anos. O imperador da Pedra do Reino, Ariano Suassuna! A primeira reação dele foi dizer que não podia dar um enredo sobre ele. Quando a Império o procurou, ele falou, não, não estou afim de enredo. Mas depois refletiu e chegou a conclusão que a Império não é uma escola que trabalha muito afim de dinheiro, não é de patrocinar enredo. E aí ele topou, que é um presente para todo mundo, né? Um presente para todos nós e bonito nessa história que o André Ernesto Nascimento falou o carnavalesco, ah, eu vou aí, então, uma pessoa, te mostrar os detalhes. Nunca que ele imaginava que o Ariano Suassuna estaria no aeroporto. Olha que beleza! Recepção do escritor, do dramaturgo no aeroporto de João Pessoa. Então vamos curtir esse desfile. Baseado na obra Pedra do Reino de Ariano Suassuna, Império Serrano. Aí está a comissão de frente. Os brincantes. Magia, erotismo, tragédia, comicidade. Todos esses aspectos estão nessa obra, estão nessa grande celebração que é a Pedra do Reino. Pedras que existem, né? São duas pedras ali, como disse a Maria Beltrão agora há pouco, na cidade de São José do Belmonte. Tem lá duas pedras que deram origem a toda a história que inspirou o Ariano Suassuna para fazer o enredo. Mais uma vez aí, aquela história do Dom Sebastião. Todo esse romance da Pedra do Reino é porque acredita-se que Dom Sebastião, que durante as cruzadas, mouros e cristãos voltando, desapareceu. Todos acreditavam que ele não tinha morrido. Isso passou de por cigarro, veio para o Brasil. O Kleber já dizia na última escola. E aqui também os brasileiros, principalmente no Nordeste, também passam a acreditar que aquele homem, o rei, ia voltar, ia imperar. Só que para essa cidadezinha do Belmonte, quem é o imperador é o Ariano Suassuna. Integrantes da comissão, formados pela Escola Nacional de Circo, nesse Bradão. É, eles são dirigidos por Paulo Mazzoni, que está segundo ano na escola. Ele que é da Intrépita Truco. A gente vê que todos os elementos que tem nessa comissão de frente, lembram exatamente todas as coreografias que a Intrépita Truco já mostrou aqui nessa avenida. A influência do Paulo Mazzoni está bem clara aí nessa comissão. Um brincante. Olha aí o símbolo, o símbolo da Império Serrano. Vem no carro, abre alas. A coroa, que tem tudo a ver com o Império, que é o Império da Pedra do Reino, o Império Serrano. Esse quaeta cantador, centro de vida.